Quando o juiz foi ler a sentença desse caso, ele disse, era impossível um resultado diferente. Dado a negligência do Estado e o modo como você vivia, você só poderia ter se transformado nesse monstro. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e eu assisti aqui ao canal Crimes Pelo Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite nós temos esse encontro marcado, conversamos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. E aqui a gente sempre percebe, como qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro, nós sempre temos que ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa na Austrália e hoje eu vou contar para vocês a história da Cris. A Cris Abrahams nasceu em 1985 na Austrália e ela tinha um irmão mais novo. A Cris era filha de uma mãe branca e de um pai aborígena e eu só estou comentando aqui porque a descendência dela é importante nessa história. A vida familiar da Cris era um verdadeiro tormento. O pai da Cris, ele vivia entrando e saindo na prisão porque ele vivia muito e causava diversas brigas. Então a polícia vivia prendendo ele, soltando. E dentro de casa ele era um verdadeiro demo. Ele batia em todo mundo, quebrava tudo. E por causa desse comportamento violento, o pai da Cris vivia se mudando de região para região ali da Austrália. Levava todo mundo com ele, a Cris era arrastada por todos os lugares e ela quase nem frequentou a escola por causa disso. E o que era habitual ali para a família era mais ou menos isso. A mãe da Cris era levada para o hospital por ter sido mais uma vez espancada pelo pai. E ali, enquanto a mãe dela estava sendo tratada pelas enfermeiras, normalmente uma enfermeira ia conversar com a Cris, porque era uma criança pequenininha. E normalmente essas enfermeiras viam que a Cris estava com alguma marca, algum roxo pelo corpo. Essas enfermeiras se preocupavam muito, chamavam alguém da assistência social. Esse assistente via que realmente a Cris tinha essa marca pelo corpo, denunciavam o pai dela. O pai dela era preso e era solto. E o tempo foi passando e a Cris foi vivendo nesse inferno, né? A mãe da Cris, ela sofria com ataques epiléticos e era a Cris que cuidava da mãe dela quando ela sofria, né? E também, nesses momentos, a mãe dela ficava impossibilitada. Então, era a Cris também que cuidava do irmãozinho dela, que na época tinha apenas 3 anos. Em uma determinada noite, quando a Cris tinha por volta de 10 anos, ela ouviu a mãe tendo mais um ataque. Então, a Cris, que estava dormindo nessa hora, levantou meio assustada e foi até o quarto da mãe dela. Quando ela chegou lá, ela viu a mãe dela na cama, deitada, coberta pelo próprio sangue e a mãe dela estava sem vida. Após a mãe da Cris perder a vida, né? No mínimo, dessa forma bem suspeita, o pai da Cris não quis ficar com os filhos. Ele não quis manter contato e ele simplesmente foi embora. Mas, para a Cris e para todos os familiares, foi o pai da Cris que tirou a vida da mãe dela. Então, o pai dela ir embora e não querer ficar com os filhos, não querer ficar com ela, para ela foi, na realidade, um grande alívio. A polícia nunca investigou a fundo o que realmente aconteceu com a mãe da Cris e ficou por isso mesmo. Nenhum familiar da Cris quis ficar com ela ou com o irmão dela. Então, eles foram entregues para a custódia governamental. E, sob a custódia do governo, eles ficaram em um lar, ali, para crianças, até eles serem avaliados, saber para onde que eles iriam. Nesse lar, tinha um psicólogo que conversou com a Cris algumas vezes e fez um teste com ela de QI. E, nesse teste, ele fala que a Cris tinha um QI de 68, ali, que beira, né, a deficiência intelectual. No relatório, esse psicólogo, ele coloca que não era para colocar a Cris e o irmão dela em uma casa para crianças aborígenes. Vocês lembram que eu contei que o pai dela era aborígene. Apesar dessa recomendação, os assistentes sociais colocaram a Cris e o irmão dela em uma casa coletiva para crianças aborígenes. Eu pesquisei bastante o porquê esse psicólogo fez essa recomendação de não colocarem os dois, né, em uma casa para crianças aborígenes. E eu não consegui encontrar nada, a não ser o próprio relatório dele, que, para mim, é bem xenofóbico, porque fala, assim, que não era para colocar a Cris lá, porque ela ia crescer no meio de uma população, no caso, ele fala os aborígenes, que são pessoas violentas e que consomem muito álcool e entorpecentes. Então, eu queria deixar esse adendo aqui. E só reforçando que, mesmo com esse relatório, eles foram colocados nessa casa para crianças aborígenes, porque, além de ser a descendência dela, existe uma verba específica para cuidar dos aborígenes ali na Austrália. Então, a Cris, por ter essa descendência, ela teria vários benefícios. Então, não existia motivo para ela não aproveitar esses benefícios governamentais, ainda mais sendo uma criança sem pai e mãe. E, a partir desse ponto aqui da história, também, eu não consegui encontrar mais nada sobre o irmão da Cris, do que aconteceu com ele. Então, eu vou prosseguir só falando sobre a Cris mesmo. Bom, a Cris, ela foi colocada em algumas casas de famílias adotivas, mas nenhuma dessas casas deu certo. As famílias sempre devolviam a Cris como se ela fosse um objeto, né? Então, ela permaneceu nessa casa, né, coletiva, até os 16 anos. Depois dos 16, ela foi morar em um refúgio para meninas aborígenes. E, depois, quando completou os 18 anos, ela conseguiu uma casa só para ela, que era cedida pelo governo. Nesse meio tempo, a Cris conheceu um rapaz chamado Christopher Wypert. E os dois começaram o namoro. E, já nos primeiros dias ali de relacionamento, a Cris já passava mais tempo na casa do Cris do que na própria casa dela. Bom, gente, o Cris tinha 17 anos. Na época, ele morava com a mãe dele, com o namorado da mãe dele e com mais três irmãos. Ele era um rapaz que fazia tratamento para diabetes tipo 1, então ele tomava medicação todo dia, tinha que seguir uma dieta bem restrita. Ele usava ervinha verde e ele bebia com alguma frequência. Após três meses de relacionamento, a Cris descobriu que ela estava grávida. E, a partir do momento que a Cris descobriu que ela estava grávida, ela praticamente passou a morar ali na casa do Cris, com a mãe, com os irmãos e com o padrasto dele. E a Cris, gente, replicou o mesmo que ela via na infância dela. Ela era uma pessoa muito ciumenta, violenta. Ela brigava muito com o Cris e até com a família dele. Ela era uma pessoa realmente muito instável. A Cris recebia um auxílio, desemprego ali. E o Cris, ele tinha um emprego de meio período. E a maior parte da renda, né, a maior parte desse dinheiro, eles usavam para álcool e a ervinha. Bom, gente, no dia 6 de fevereiro de 2003, sozinha no hospital, porque o Cris estava muito chapado para ir para o hospital, a Cris deu à luz a um menino, que foi chamado de Aiden. Durante o período que passou internada ali no hospital pós-parto, a Cris era uma pessoa muito violenta e agressiva com todas as enfermeiras. Ela xingava as moças por qualquer coisa. E aquilo, esse comportamento tão violento da Cris, deixou todas as enfermeiras muito preocupadas. Então, elas se reuniram e fizeram uma denúncia para o departamento de serviço comunitário. Dois dias depois de receber alta, um oficial desse departamento, né, que é um assistente social ali, um homem chamado Richard African, ele foi até a casa da Cris, né, que ela morava ali com o Cris e com toda a família dele, para verificar como ela estava cuidando do filho, né, do Aiden. Então, o Richard chegou lá na casa, ele viu o Aiden, e o Aiden parecia bem, estava limpo, alimentado, então o Richard foi embora. Nas primeiras semanas de vida do Aiden, a Cris, ela brigou com o Cris, aquilo já era um habitual entre os dois, e ela saiu de casa levando o Aiden com ela, e ela foi pagar a casa dela, aquela casa que o governo tinha cedido para ela. O Cris foi atrás dela, e quando chegou lá, a Cris, quando viu o Cris, começou a pegar vários itens da casa, como um rádio, CD, roupa, e começou a tacar tudo nele. Só que a Cris estava segurando o Aiden em um dos braços, e com a outra mão, ela tacava os objetos, panelas, CDs, roupas no Cris. O Aiden, ele começou a chorar muito com isso, ele ficou muito assustado, obviamente, e a Cris começou a dizer ali para o Cris, que se o Aiden não parasse de chorar, ela iria jogar o Aiden nele. O Cris, ele sabia muito bem que a Cris, ela teria essa coragem de jogar o próprio filho. Então, ele resolveu ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram lá, o Cris explicou tudo, mas a Cris já tinha entrado e se trancado dentro da casa com o Aiden. Os policiais foram, bateram na porta, chamaram por ela, e ela não atendeu, ela se recusou a abrir a porta para os policiais. Os policiais, eles não tinham permissão de arrombar ou de entrar. O que eles tinham a permissão de fazer era notificar o assistente social que tomava conta do caso do Aiden, no caso, o Richard. Então, os policiais ligaram para o Richard, contaram tudo para ele, e ele se comprometeu a ir lá na casa da Cris nos próximos dias e retirar o Aiden da custódia da mãe. Então, os policiais fizeram um ok, né? Então, o assistente social vai cuidar do caso e os policiais foram embora. Nos próximos dias, o Richard, ele realmente foi até a casa da Cris, mas ele não foi atendido por ela. Ele não conseguiu entrar em contato com ela. Ele foi algumas vezes, como não conseguiu contato, ele simplesmente deixou para lá e passou para o próximo caso que ele tinha. Na mesma semana que aconteceu essa briga, a Cris e o Aiden voltaram para a casa do Cris, né, e da sogra dela, e acabou por aí. Nenhum funcionário do bem-estar infantil, ninguém procurou por eles lá, simplesmente deixaram essa situação para lá. E as coisas ali, familiar, só pioravam. A Cris, ela arrumava muita confusão, tudo para ela era questão de briga. Ela pegava facas para ameaçar o Cris e também toda a família dele. E depois, tudo se acalmava, e o Cris e a Cris faziam as pazes e o mesmo ciclo voltava. Até que nós chegamos em 21 de março de 2003, cerca de um mês após o nascimento do Aiden. Nesse dia em específico, a Cris não quis dormir na casa do Cris, o que era costume ali deles. A Cris sempre dormia ali, mas naquele dia ela não quis. Então, como era de costume, se ela batesse o pé, o Cris fazia tudo, né, que ela mandava. Então, eles se arrumaram, pegaram o Aiden e foram dormir na casa da Cris. Chegando lá, o Cris colocou o Aiden para dormir ali no bercinho, e ele e a Cris também foram dormir. Na manhã seguinte, eles acordaram por volta do meio-dia, e quando o Cris foi verificar se o Aiden estava bem, o Aiden estava no chão, ele estava azul, estava frio, o Aiden tinha perdido a vida. Sem saber muito o que fazer ali na hora, o Cris saiu de bicicleta ali e foi procurar pela mãe dele para saber qual era a atitude que ele deveria tomar naquele momento. A mãe do Cris, uma mulher chamada Liz, ela correu até lá, e quando chegou, ela viu a Cris sentada no chão, com o Aiden no colo, ele estava enrolado em diversos cobertores. A Cris gritava muito, chorava, e a mãe dele acabou chamando a polícia, né, e os policiais chegaram ali e levaram o corpinho do Aiden. Para os amigos e familiares, tudo aquilo era estranho demais. A Cris não quis dormir na casa da sogra, da Liz, o que era habitual para ela. E na mesma noite que ela decide não dormir lá, o Aiden perde a vida. A Cris chorava muito, gente, de forma escandalosa, mas não derramava uma lágrima sequer. Então, para os familiares, era a Cris que tinha tirado a vida do Aiden. Quando os policiais atenderam a minha ocorrência, eles viram as notificações, né, do bem-estar infantil. Então, a polícia considerou que realmente tudo estava bem suspeito e foi solicitado uma autópsia. Mas, ao fazerem a autópsia, o resultado foi não conclusivo. Eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de abuso e nenhuma causa aparente, né, da perda da vida do Aiden. Existia a suspeita, mas sem provas, nada pôde ser feito. Então, o Aiden foi enterrado e tudo acabou aí. Poucos meses depois do Aiden perder a vida, a Cris continuava a ser acompanhada por um assistente social. E quando ele chegou ali na casa dela, ele viu que ela tinha tentado se machucar, tinha tentado tirar a própria vida. Então, ele pediu socorro, a Cris foi socorrida, ficou internada um bom tempinho ali no hospital local. E depois ela saiu. Ela e o Cris continuaram o relacionamento deles. E um mês após tentar se machucar, a Cris descobriu que ela estava grávida novamente. O tempo passou e ela deu à luz, em abril de 2004, a uma menina que eles batizaram de Kisha. Assim que a Kisha nasceu, o Cris e a Cris conseguiram uma outra casa, também cedida pelo governo. Pela Kisha, né, ser descendente aborígena. Então, eles se mudaram para essa nova casa. E o tempo foi passando. E quando a Kisha tinha por volta de nove meses, a Cris foi presa por alguns dias. Porque ela agrediu uma vizinha ali. Porque ela falou que essa vizinha estava dando ali em cima do Cris. Ela foi lá, deu uma surra nessa vizinha. Essa vizinha fez uma denúncia e a Cris foi presa. A Cris foi presa, mas saiu em poucos dias da prisão. E mais um tempo passou e quando a Kisha tinha por volta de 15 meses, a Cris brigou muito cego com o Cris mais uma vez. E ele falou que ia sair de casa e se separar dela. Enquanto ele estava ali arrumando as malas, a Kisha começou a engatinhar e a chorar, pedindo o colo da Cris. A Cris pegou a filha no colo e mordeu fortemente a Kisha no ombro direito. O Cris chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram lá, eles viram que a Kisha estava com uma mordida horrível no braço. E os policiais levaram a Cris presa. Ela se declarou culpada de agressão e saiu em liberdade praticamente no mesmo dia. Mas dessa vez, a Kisha foi tirada da custódia da mãe. E o Cris se separou de verdade mesmo da Cris dessa vez. Ele foi morar com a mãe dele e ele ganhou a custódia da Kisha desde que a mãe do Cris, no caso a Liz, também se responsabilizasse de cuidar da filha dele junto com ele. Semanas após ganhar a custódia legal da Kisha, a Cris foi até a casa do Cris e levou alguns papéis para o Cris assinar. E o Cris ali, sem querer brigar com ela, ele nem leu os papéis e só assinou. Esse documento que a Cris tinha levado para ele assinar, era um documento que declarava que o Cris era incapaz de criar um filho. A Cris levou esses papéis assinados pelo Cris até uma autoridade ali legal da área. E a Kisha foi retirada imediatamente dos cuidados do pai e da avó e foi colocada para morar com uma família adotiva provisória. Essa família que adotou a Kisha era uma família muito boa. Eles eram muito carinhosos com ela, cuidavam muito bem dela. Ela parecia bem saudável, bem feliz. E apesar de estar morando com essa família, a Cris tinha o direito de visitar a Kisha. Ela sempre ia nessas visitas, muito bem vestida, chegava no horário, sempre muito calma e amorosa e sempre estava sendo monitorada por alguém. A Cris também frequentou algumas aulas de controle da raiva e assinou um plano ali de cuidados parentais. E nesse mesmo período, a Cris foi presa mais duas vezes por conduzir sem carta, mas ela só ficava algumas horas presa, a gente já saia da cadeia ali em liberdade e voltava a dirigir sem habilitação. Pouco tempo depois, ela conheceu um outro homem, Robert Smith. O Robert era um cara bem tímido e era conhecido ali pelos amigos por ser mal-humorado. E os dois começaram um relacionamento. E esse relacionamento da Cris e do Robert não era nada de diferente. A Cris continuava sendo a mesma mulher abusiva, agressiva, ciumenta. Ela brigava muito com o Robert e ele era abusado mesmo por ela. Ela passava muito tempo na casa do Robert. E o Robert também morava com a mãe dele, com o namorado da mãe. E a Cris passava mais tempo na casa dele, né, ali da família dele, do que na própria casa dela. Era a mesma coisa, gente, só que com um cara diferente. E ao mesmo tempo que ela estava vivendo isso, ela lutava para tirar a Kisha dessa família adotiva e a Kisha ir morar com ela e com o Robert. Em 15 de outubro de 2006, a Cris foi presa novamente. Dessa vez por possuir vários mundados ali pendentes por infrações de trânsito. A Kisha, ela ficou presa alguns dias e quando ela saiu da prisão, ela ganhou a guarda da Kisha. Eles tiraram a Kisha de uma família que estava cuidando dela praticamente um ano e deram para a Cris. Um ano depois do retorno da Kisha para casa, a Cris deu à luz ao terceiro filho dela, dessa vez um filho dela com o Robert, que foi uma menina. E no hospital, uma enfermeira ali cuidando ali da Cris, do bebê recém-nascido, essa enfermeira olhou para a Kisha. E quando ela olhou, ela viu que a Kisha tinha uma marca roxa, assim, no rosto, né, ao redor da bochecha. Essa enfermeira informou os assistentes sociais que eles foram até o hospital para conversar com a Kisha e saber o que tinha acontecido com o rosto dela. Ao chegar ali no hospital, essa assistente social levou a Kisha para uma sala e conversando ali com a Kisha, ela perguntou que marca era aquela. E a Kisha, ela era muito pequenininha, né, então ela só mostrou outras marcas que a assistente social viu que eram marcas de cigarro, pagavam cigarro na pele dela. A assistente social perguntou para a Kisha quem fazia aquilo e a Kisha respondeu, a mamãe bateu aqui, a mamãe fez isso no meu braço. Apesar desse relato, nada, nada foi feito. A Cris saiu do hospital levando a Kisha e a sua bebê recém-nascida e foi para casa. A Cris então matriculou a Kisha na escola, mas a Kisha nem ia às aulas. Para vocês terem uma ideia, aos seis anos, a Kisha só tinha ido para a escola quatro vezes. E em um desses únicos, né, dias em que a Kisha foi para a escola, uma professora viu que ela estava com um roxo no rosto dela. A professora foi até o diretor, mostrou, né, a Kisha. O diretor da escola, então, ligou para a polícia e fez uma denúncia. Esses policiais foram até a casa da Cris para saber o que estava acontecendo com a Kisha. Eles bateram na porta, ninguém atendeu. E esses policiais voltaram pelos próximos sete dias. Eles batiam na porta, ninguém atendia. Eles batiam na porta, ninguém atendia. E no sétimo dia, eles simplesmente encerraram o caso. Em 7 de julho de 2010, nasceu o quarto filho da Cris, um menino. E após sair do hospital ali, ela se recuperou. Uma semana após o nascimento dessa criança, A Cris foi até uma loja de bairro ali e comprou alguns brinquedos, né, para a Kisha e um pôster da Tinkerbell. Quando ela estava conversando ali com a moça da loja, ela disse que estava levando esses presentes para a Kisha, porque ela estava muito triste ali e estava meio enciumada com o nascimento do novo irmãozinho. Bom, o tempo passou e nós chegamos no dia 1º de agosto de 2010. Nesse dia, a Cris e o Robert foram até a delegacia local. Eles estavam apavorados, desesperados e chorando muito. Eles contaram ali para os policiais que eles tinham saído para fazer as compras do mês da casa e quando eles voltaram, eles encontraram a porta entreaberta e a Kisha havia desaparecido. Foi formado diversos grupos de buscas ali e a imprensa chegou rapidamente até o local para cobrir esse caso, né. A Cris e o Robert resolveram fazer um apelo público pedindo para que quem tivesse sequestrado a Kisha que a devolvesse em segurança. Ou se o pai dela tivesse pegado ela, né, sequestrado ela, que devolvesse ela para casa porque eles estavam com saudade. Após encerrar a entrevista, a Cris comentou com um desses repórteres que o Cris, ele consumia entorpecentes e álcool. Então, para a imprensa, era óbvio. Era o Cris que tinha sequestrado a Cris. Os policiais realmente estavam investigando o Cris e ele era um dos suspeitos. E até esse momento aqui da história, o Cris e a mãe dele, a avó, né, a Liz, eles nem sabiam, gente, que a Kisha tinha voltado a morar com a Cris. Para eles, a Kisha ainda estava com a família adotiva e eles ficaram chocados ao saber que ela estava há anos morando com a mãe e mais chocados ainda em descobrir que ela estava desaparecida. E os policiais, né, quando investigaram o Cris, descartaram ele rapidamente como suspeito. Porque o Cris, ele já estava há semanas internado em um hospital. Porque devido a diabetes, ele precisou tirar um dos dedos do pé dele. Então, ele estava hospitalizado, impossibilitado. E não tinha como ele ter sequestrado a Kisha. Mas mesmo os policiais contando para a imprensa que o Cris não era mais suspeito, não tinha jeito. Eles fuçavam ali nas coisas da casa, no lixo, e descobriram as agulhas que o Cris usava para tomar a medicação da diabetes. Então, para os repórteres, o Cris, ele usava entorpecentes e tinha vendido ou tirado a vida da Kisha para manter o vício dele. E a comunidade, gente, demonizou o Cris. E eles queriam até mesmo fazer justiça com as próprias mãos. E enquanto tudo isso acontecia, a Cris, o Robert e as crianças saíram da casa que eles moravam e eles sumiram. Poucos amigos e familiares sabiam onde eles estavam. Eles haviam se mudado para um hotel. Eles estavam literalmente fugindo da imprensa. E o tempo foi passando, passando, e nada da Kisha ser encontrada. E nós chegamos, então, em abril de 2011. A Kisha já estava desaparecida há nove meses. A Cris, o Robert e as crianças estavam morando nesse hotel praticamente nove meses já. E morando nesse hotel, né, a Cris e o Robert fizeram amizade com alguns moradores e funcionários. Dentro desses amigos, eles ficaram muito próximos de um rapaz. E, gente, esse rapaz, ele não teve o nome divulgado. Então, eu vou dar um nome aqui para ele, para ficar melhor na história. Então, eu vou chamar ele de Jack. O Jack, ele era um homem muito prestativo, muito bom. Ele ajudou muito ali a Cris e o Robert. Tinha ele que fazia as compras para a família, para nenhum repórter encontrar com eles. Então, ele virou realmente, assim, um grande amigo do casal. Até que, em um dia, o Robert, o Jack e a Cris estavam ali conversando. E a Cris, do nada, começou a chorar. Ela começou a contar para o Jack que, no dia 13 de julho de 2010, A Cris não queria colocar o pijama para dormir de jeito nenhum. E a Cris ficou muito brava, bateu na Cris. A Cris se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. E a Cris disse para ele, entre aspas. Então, ela ficou meio que engraçada. E eu a coloquei no chuveiro para tentar acordá-la. Ela começou a fazer alguns barulhos estranhos. Nós pensamos que isso iria passar. Realmente, a gente pensou que iria passar. A Cris continuou contando para o Jack que ela resolveu colocar a Kisha na cama, Deixar a Kisha dormir, e deixou ela lá. Pela manhã, quando ela e o Robert foram ver a Kisha, A pequena estava suja nas suas próprias necessidades e ela tinha perdido a vida. O Jack, ele não acreditou nessa história. E ele disse ali para a Cris e para o Robert que eles só estavam se culpando pelo desaparecimento da filha. Que a Cris deveria ter sonhado com isso. Que ela não tinha culpa de nada. E a Cris e o Robert começaram a falar que era verdade sim. E que eles iriam provar para o Jack o que eles tinham feito. Então, a Cris e o Robert entraram com o Jack ali num carro. Dirigiram até um cemitério. E em um lugar assim, meio que afastado desse cemitério, Tinha uma cova rasa, eles cavaram um pouquinho. E lá o Jack viu os restos mortais da Kisha. Ela havia sido queimada parcialmente, Mas dava para saber que era a Kisha que estava ali naquela cova rasa. E no mesmo momento em que o Jack viu o corpinho da Kisha ali, Ele deu voz de prisão para a Cris e para o Robert. Gente, o Jack era um policial disfarçado. Arrasou. Desde o início, a polícia não conseguia descartar a Cris e o Robert como suspeito. Todo mundo estava procurando pela Kisha. Menos a Cris e o Robert. Enquanto as pessoas se organizavam em grupos, A Cris estava no cabeleireiro, fazendo extensão de cabelo e fazendo as unhas. Parece a Monique, né gente, com o que aconteceu com o Henry Boral. Outra coisa que aconteceu, que os policiais ficaram chocados, Era eles terem mudado para esse hotel. E eles estavam falando para a Kisha voltar para casa para devolverem. Como assim eles saem do único lugar que a Kisha conhecia e muda dali? Tipo de mãe, né, e padrastos preocupados fazem isso. Então assim que o casal e as crianças se mudaram para esse hotel, O detetive selecionou um policial, o Jack, Para trabalhar disfarçado e ganhar a amizade do casal E descobrir o que realmente tinha acontecido. E foi isso que aconteceu. O Jack ganhou a amizade dos dois E todas as conversas deles eram gravadas e monitoradas pela polícia. Então assim que a Cris e o Robert mostraram aquela cova rasa, Os policiais já estavam ouvindo tudo e já estavam ali por perto. Quando o Jack deu a voz de prisão, Vários outros policiais chegaram e prenderam a Cris e o Robert. Eles foram presos, levados para a delegacia e ficaram presos aguardando o julgamento. Mas antes de eu contar para vocês sobre o julgamento desse casal do Demo aí, Deixa eu contar para vocês um pouquinho do que aconteceu com o Cris, né? Ele ficou, gente, terrivelmente abalado quando soube que a Kisha estava sem vida. Além de ter tido o nome dele jogado na lama, né? E isso foi muito pesado para o Cris. Ele ficou muito deprimido. Ele não seguia mais a dieta de forma correta. Lembra-se que eles tinham diabetes. Tipo, ele tinha que seguir uma dieta certinha. Ele saía de casa cedo, ficava o dia inteiro folga, só voltava para dormir. E em um dia, quando a mãe dele foi acordar ele pela manhã, O Cris estava sem vida ali na cama. A mãe dele chamou o serviço médico. O Cris realmente tinha perdido a vida dormindo. Foi feito vários exames e o médico constatou que ele perdeu a vida realmente de causas naturais. Na realidade, por falta de se cuidar bem da diabetes. Então, o Cris perdeu a vida também. Agora eu vou voltar a falar um pouco sobre a Cris e o Robert. Em 13 de julho de 2010, a Cris bateu muito na queixa. E a queixa acabou perdendo a vida de tanto apanhar. Após o crime, o Robert colocou o corpo da queixa em uma mala e deixou no canto da casa. Cinco dias após a queixa perder a vida, a dupla de Demo aí levou essa mala com o corpinho dela para um cemitério ali em Chalvey. Quando chegou nesse cemitério, eles escolheram um local ali do cemitério, meio que afastado. Ele cavou uma cova rasa, jogou o corpinho da queixa ali dentro, jogou gasolina e ateu o fogo. A Cris, gente, denunciou o desaparecimento da filha, da queixa, semanas após ela ter perdido a vida. Foi feito uma autópsia no corpo da queixa e eles constataram que ela tinha diversas fraturas. Ela tinha marcas de espancamento, ela tinha mais de 10 ferimentos só na cabeça, fraturas só na cabeça. Foi constatado que a queixa sofreu abusos por meses antes de perder a vida. Para vocês terem uma ideia, os dois braços da queixa tinham fraturas antigas e novas, fraturas de torção. Ou seja, a Cris torceu o braço da filha até quebrar em várias situações diferentes. Ela tinha diversos ossos trincados pelo corpo e as partes do corpo dela que o fogo não consumiu, era possível ver queimaduras de cigarro. Ela sofreu muito antes de perder a vida. Então aconteceu o julgamento da Cris e ela então com 30 anos se declarou culpada e ela foi condenada a uma pena máxima de 22 anos de prisão. Já o Robert foi condenado a 12 anos de prisão porque foi comprovado ali que ele não participou da tortura, mas ele foi ativo no descarte do corpo. O Robert foi colocado em liberdade em 2022 e a Cris será elegível para a liberdade condicional em abril de 2027. A Cris foi presa diversas vezes. Gente, era óbvio que essa mulher era um perigo. Era óbvio que não ia dar certo isso. Mas mesmo assim, eles deixavam e deixavam a queixa sobre os cuidados dela. O Aiden era óbvio que foi ela que tirou a vida dele, mas mesmo assim ninguém fez nada. Esse caso me deixou extremamente revoltada e eu quero saber muita opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esse caso? A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às nove da noite. Beijão pra vocês! Nem tenho o que falar. Tchau! 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 Tchau!